Uma jovem de 17 anos está traumatizada depois de ser abusada sexualmente na Baixada Fluminense. O suspeito do crime é um policial militar. Ele está preso preventivamente. Enquanto isso, a família tenta voltar à rotina. Eu fui lá conferir. Eu fui lá conferir. A situação é a seguinte. A menina tem 17 anos. 17 anos. Veja só. Ela estava voltando de uma festa junto com um amigo de manhã e aí chegou esse policial no carro, apontou a arma para ela, mandou ela entrar. Bom, você vai entender na reportagem. Roda para a gente. Meu coração saindo pela boca, assim, em desespero. Ela está se fazendo de forte. Então também tem que ficar forte para me ajudar a minha filha. Entendeu? Mas o coração está despedaçado. O deboimento emocionado é da mãe desta adolescente de 17 anos que foi abusada sexualmente há uma semana. Com o apoio da família, ela tenta ser forte para se recuperar dos traumas físicos e psicológicos. Eu posso sair de casa, não me sinto mais segura. Não sei como vai ser para voltar para a escola. Sei que as pessoas estão falando na rua quando eu passo. Aí parece que é um colchão de segurança. A jovem voltava de uma festa com um amigo quando foi abordada por um homem armado que estava neste carro preto flagrado por câmeras de segurança. O amigo, que estava junto com a menor, conta como tudo aconteceu. A câmera de um posto de combustíveis mostra que ela tenta abrir a porta do carro, mas é impedida pelo suspeito. A adolescente pensou que iria morrer. A jovem foi agredida e ameaçada. Ficou o tempo todo sob a mira de uma arma. E ela acabou percebendo que a pistola tinha a inscrição da Polícia Militar. Foi o que os investigadores da Delegacia de Nilópolis precisavam para chegar até o suspeito, um soldado da PM. De acordo com a PM, o soldado tem pouco mais de um ano de corporação e foi reprovado no concurso de 2010. Mas conseguiu ingressar sete anos depois, através de uma liminar da Justiça. Ele está preso preventivamente e vai responder pelo crime de estupro. A família está revoltada e só vai ficar tranquila quando ele for condenado. Eu espero que a justiça seja feita, que tem que ser condenado, perder falta, perder tudo. Era a pessoa que era para estar nos protegendo, que está cometendo tal barbaridade. É preocupante, né? Música Legenda Adriana Zanotto